A luta de menor, o pessoalzinho é o meu copo E faz uma vida? Zequinha? Moleque copo Os moleque da favela vão mostrar no meu copo A vez do que eu sou o Angel Faz porque chora o seu pato A moda de hoje em dia é o tal, bondida ó Gosto na quadera, tá aguento no alto e copo Uau, 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 tem você aí cupom É o tal, diz aqui, é da Diogo, tem o gol Disse que é rap, pagode, moleque, zica Filho do casco, já não gosta da polícia Logo que eu saquei, me mandou ficar na minha Moleque é abusado, me chamou de seu coxinha E quando eu perguntei qual a sua profissão Ele encheu a boca, pagou de revolução Disse que é cantor e eu falei, você é artista? Eu artista não, você é fã, sou terrorista Disse que artista aceita fogo por dinheiro Terrorista canta por amor o tempo inteiro Disse que a faga do sistema mudou homem Que polícia do serviço vira super-homem Disse que quando tá de foga ninguém vê O polícia bravo, aí Léo, vem pra cá Se não for nada, pode vir aqui puxar Minha capitada do capim para nada Eu falo de valendo, eu tenho orgulho Só o que vou fazer, pra não vir pra trás do mundo Não é por você, que é do sistema É pelo meu pai, que eu sei o que vale a pena Eu vou te dizer, uma só verdade Se você quer me louvar, vai na universidade Então, se eu quiser, eu canto o que você, Stealth Tá ligado? Ouça, peito é assim, eu te... Vá, mulher! Sou sequinha top Bancinha com a vela, pago é tanto walk-down A de ouro é top, então não diga a roupa Não mete o direitão Aí, não, cê tá de boca Vou falar pra você qual que é a rede...